A reportagem é do Emanuel Suárez. O advogado Márcio André Medeiros Moraes foi desagravado em frente ao posto da Polícia Militar de Itapema. O desagravo público promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil é uma reparação a uma ofensa sofrida pelo advogado no exercício da função ou em razão dela. Moraes foi ofendido verbalmente, recebeu voz de prisão sem justificativa no exercício da advocacia pelo policial militar Mozart Arcísio Sequenato Matia, que na época estava lotado no 12º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Balmeário Camboriú. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Tulo Cavalazes Filho, deu detalhes do procedimento. É um ato, há um cerimonial específico, ele tem a primeira palavra, ele expressa publicamente as suas razões, nós temos lá uma equipe e o acompanhamento tão só dos advogados da população. Então, ele conta com detalhes o que ocorreu e, em seguida, integrantes da OAB, nesse caso o próprio presidente, eu estarei lá junto com o vice-presidente, doutor Marcos Antônio Luiz da Silva. Nós, de maneira didática, lembramos a importância da manutenção das prerrogativas, dos direitos que os advogados têm de exercer sua profissão, sempre em defesa dos interesses dos seus clientes e, com isso, nós vamos marcando no tempo e no espaço a necessidade de que os advogados tenham essa defesa para que o próprio interesse da população seja sempre defendido. Então, ele é um ato didático, ele repara naquele ambiente público o dano sofrido pelo advogado e ele também, no mesmo ato, já faz com que a população e com que os próprios advogados relembrem a defesa de suas prerrogativas. Em 24 de janeiro de 2008, o advogado teve o jardim da residência invadido por policiais que perseguiam uma pessoa. Na ocasião, o policial Matias chegou a agredir verbalmente a mãe do advogado apontando uma arma. Quando o advogado se identificou e solicitou que deixassem sua residência, o policial riu e ameaçou prendê-lo por desacato. Dias depois, o advogado, acompanhado de um cliente que também já havia sido agredido verbalmente pelo policial, foi novamente ofendido na delegacia, chegando inclusive a receber voz de prisão. Após avaliar a situação, foi considerado pedido de desagravo do advogado. Entramos em contato com a polícia militar, que via comunicação social, não quis se pronunciar sobre o caso. Para CBN Diário, Emanuel.